Deixa eu pegar meu café, você tá tomando seu cafezinho aí? Vou te convidar pra tomar comigo, tá? Ou melhor, né gente? Não adianta. Vocês viram aqui no começo do jornal, né? O meu rancheiro não tinha chegado ainda, deu ruim pra mim, ó, que ele chegou e aí ele viu. Ó, rancheirinho, minha bolachinha tá aqui, eu vou começar a comer antes dele passar a vontade de mim. Eu vou nessa aqui de sal, tá? Que a essa hora da manhã pra mim vai ser melhor. Me conta! Ai, essa rosquinha aí também, ó. Hum, rosquinha rancheira, tudo de bom. Ô Fred, eu vim porque tem rancheira, é isso? Onde é que você tá? Meu amigo, conta pra mim. Exatamente, Manuela. Bom dia mais uma vez, né? Bom dia também pra você que tá chegando agora. A gente tá fazendo questão de mostrar essa mesa que já foi organizada na casa da Daiane e também do Fred. O cara é meu chará. Os dois estão aqui com alguns amigos também. Manuela tá aqui, ó, amigos, vizinhos, pessoal que conhece eles há muito tempo. Detalhe, hoje é aniversário de casamento do casal. Só que aí pra dar pressão, Manuela, eu perguntei pra ele. Quantos anos? Me diz se ele adivinhou. Não sabe. O homem nunca sabe. Quantos anos de casado, Fred? Já tem muito tempo de... Não, mas muito tempo não, não. Muito tempo não. Muito tempo não. Quantos anos, quantos dias e quantas horas? Mais de 40 anos pra cima. De casado. Rapaz, não tem jeito, viu, Manuela? O homem nunca sabe. Eu perguntei pra ele porque eu sabia que ele nem ia dar conta. Agora, Daiane, a casa é um pouquinho apertada aqui na sala, mas a gente vai se virando aqui. Quanto tempo de casar, o aniversário de casamento hoje? Sim, hoje é meu aniversário de casamento com o Fred. Jesus, que é seu chará, né? Nove anos já, pá, dez anos, vai fazer ano que vem. Meu Deus do céu, dez anos já juntos e o Fred não lembra. Não. Manuela, olha, eu vou contar pra vocês aqui, nós chegamos aqui, uma energia tão boa dessa família que nos recebeu com os amigos dele aqui, ó, tá todo mundo aqui. Agora eu vou contar um detalhe pra você, Manuela. Todos eles aqui, tanto o Fred, a Daiane e os amigos, eles são especiais. Eles se conheceram na Pestalozzi, né? Numa peça de teatro, o Fred conheceu... Como é que foi o rolo? Pera, deixa eu explicar. O Fred era amigo dela, que era amigo dele, que era amigo desse outro aqui, não conhecia você e conheceu. Como é que foi? Na verdade, eu conheci o Fred e os meninos foi no... Ela foi no teatro, viva a diferença com o restante do pessoal, né? Tem a Fernanda, tem a... Ó, a Fernanda, que é a charla da Fernanda Cranjo, tem o Daniel... Conheceu junto? Aí você bateu o olho, disse, esse aqui vai ser meu. Foi diferente, foi ele que bateu o olho em mim. Mentira! Você que apaixonou, Fred? Foi, eu falei, essa menina vai ser minha. Mas e já pediu em casamento, namoraram muito tempo? Não, nós conheci o primeiro e depois eu falei. Ele tava namorando na época... Não, pera, 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 para tudo. Ele tava namorando, você tomou ele da namorada? Não, ele tava namorando e eu tava namorando com o meu ex. E... E olha só, e ele deu oi em mim, falou, meu pai, vou te dizer, essa menina vai ser minha. Tito e feito. Porque meu relacionamento não tava muito certo, nem o dele. E ele combinou com ela, com a Michelle. Michelle... A Michelle é essa aqui, passa pra frente aqui, Michelle. A Michelle é o cupido, né? Eu sou o cupido. Ele combinou com você pra pegar a outra aí. Já, combinou, combinou. Como é que ele falou? Ele falou assim, eu quero a Dayana, quero conhecer ela melhor. Foi? Foi. E aí você interviu aí e funcionou? Funcionou. Se conhecer, tá aí junto até hoje. Até hoje. Ô, Manu, o tanque é gostoso aqui, porque é o seguinte, todos eles são especiais, eles têm, cada um tem sua deficiência, a Michelle tem uma deficiência intelectual, mas é uma menina muito inteligente, nós conversamos com todos eles aqui. E assim, você não tem noção da alegria deles, porque são amigos de verdade. Michelle também tá namorando, isso que eu falei pra você casar com o Caboclo lá, né, Michelle? É, eu vou casar com ele. Dá pressão dele, Michelle, deixa eu te enrolar, não. Tá bom. Agora, Michelle, e como é que é seu nome? Deixa eu apresentar a todo mundo. Meu é o Elias. O Elias, o Elias, tu é tímido, né, Elias? Eu sou. Calma, Elias, calma, calma. O Elias é amigo aqui do Fred e também da Daiane. Eu que ajudei ele também. Você que ajudou, o Elias hoje tá na maior alegria do mundo, e o seu nome é? Jesus. O Jesus disse que não casou, não, porque mulher dá trabalho, né, Jesus? Tá. Dá trabalho, não quer não, né, Jesus? Não. Agora, ô, Manu, a Michelle tava aqui, era agoniada, né, Michelle? Falou assim, meu Deus do céu, esse negócio não começa logo não, porque eu tô com fome, né? Falou assim, ô, Fred, você veio aqui pra comer ou pra conversar? Você tá com fome? Mais ou menos. Tá com fome, que você tava doidinha pra tacar a mesa. É verdade. É verdade. Olha, deixa eu mostrar mais uma vez pra você de casa. Nós estamos aqui na casa do Fred, que é o Fredson, e também a Daiane. Eles são seguidores, eles são telespectadores, eles vão em todos os nossos eventos. O Fred tá com um problema na perna, não tá conseguindo ir pra pedalar, mas já foi em algumas edições do Bora de Bike, né, Fred? Já, e gostaria de novo, mas só não tem a bicicleta, né? Mas uma hora vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Aí hoje, nós viemos aqui, Manu, deixa eu mostrar pra você de casa, olha isso aqui. Manu, nós já cortamos aqui as rosquinhas pra gente poder saborear produtos da Delicata e, claro, os produtos do rancheiro já estão aqui todos separados. E, claro, Manu, abre aqui pra mim, Fred, enquanto eu como um desse aqui. O Fred vai preparando aqui, Manu, olha, porque, ó... Hum... Meu Deus! Olha aqui, meu filho. Olha aqui, ó. Essa é a melhor hora, tá bom, tá bom. Só pra dar uma misturada aqui, ó. O meu rancheiro também já... Hum, mas tá quentinho, hein? Hum... Quem fez o café? Foi minha mãezinha. Tá te assistindo. Tivei tá agora. E a sua mãe disse que eu não vi, não foi? Foi. Como é o nome dela? Francisca. Fala pra ela, mãe. Mãe, ó, tô ao vivo aqui. A senhora duvidou, ó. Olha aí o repórter aqui, ó. Manoela, o seguinte, ó. Eu tô aqui com o café rancheiro na mão, os produtos da Delicata na mesa, na casa desse casal maravilhoso, hoje completando nove anos juntos. E a gente veio hoje pra comemorar esse dia muito importante pro casal e, claro, tomar um café da manhã muito especial aqui na casa da Daiane, né, Daiane? Sim, eu queria também fazer um convite muito especial. Sim. É... A primeira vez que eu fui na Record, eu nunca tinha ido na minha vida. Foi o meu marido, Fede, que o seu chão, ela me levou. E eu conheci até a Silvia, a Fernanda Canja, o Aixu. Eu conheci você, mano. E aqui está. Eu também queria muito meu aniversário ano que vem, né? Eu queria fazer um convite ao vivo pra Fernanda Canja, não só pra ela, pra todos, né? Principalmente Fernanda Canja, que eu sigo ela, que eu tenho um carinho muito especial por ela, como eu falei pra ela. Eu não vou desistir de você, tá, Fernandinha? Você quer que ela venha no seu aniversário? Meu aniversário, principalmente, eu quero convidar ela ao vivo, nessa hora, até me estar vendo. A pessoa ao vivo, Fernanda Canja, não como sua seguidora e nem como o Força Repórter. Como a Fernanda Canja, fora da Record. Pessoa. Pessoa mesmo, porque eu vi você, é uma pessoa muito simpática, que eu gostei muito. Mas você fez um mexanzão. Pera aí que você fez um mexanzão pra Fernanda. Calma, relaxa. Pera aí, respira, respira, respira. Vamos fazer o seguinte, a gente vai estender o convite pra Fernanda. A Michele tá desesperada. Michele, pode comer, Michele. Pega aí, pega lá. Não, pega lá, Michele. Pode pegar. Pega, a Michele tá aqui me cutucando. Ó, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui, ó, sim. É, pra eu coberto. Tem que ser rapidinho, porque o tempo tá acabando, vai. Eu queria convidar você, Fernanda, dia 17 de setembro, e junto comigo na Universal, que vai ser uma reunião muito especial. E eu tenho certeza, Fernanda, que ela vai amar essa reunião e vai ter aquela alegria, como ela sempre teve, pessoalmente, e na televisão. Mas essa alegria... Menina, mas tu fala, hein, credo? Vai ser feliz, de verdade. Ó, vou fazer o seguinte, então. Convite feito, tu errou só o jornal, porque o jornal dela é o outro, tá? Isso. Aqui tu tinha que ter... Pera aí, calma, menina. Deixa eu te contar um negócio. Tu tinha que ter convidado aqui, era a Manuela. Não, pera, calma, calma. Ó, Manu, a gente vai ficando por aqui. Eu sei que o tempo é um pouco apertado, agradecendo aí a nossa enorme audiência e passando inveja pra quem tá em casa. Ó, deixa eu falar um negócio pra você. A Manuela ficou só em casa lá, só na televisão. Olha, sabe aquela rosca de leite ninho? Manu, eu me despeço daqui, bebê. Um cheiro pra vocês. Dá tchau pra todo mundo lá, vai lá, ó. Tchau. Manu, você tá com a vida. Não traz um pedaço pra mim, não, pra você ver. Obrigada, viu? Adorei.